Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conte a Sua História e a nossa entrevista especial de hoje tem um sabor muito especial. Por quê? Porque é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, que é ele, Flávio Ribeiro, do Cabelo Brasil. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado. E aí, galera, beleza? Flávio, conta pra nós a sua história. A sua história é uma trajetória longa, né? Não dá pra contar tudo aqui, mas a gente quer contar um pouco. Começou lá há muito tempo atrás, há 24 anos atrás, lá em São Paulo. E começou assim. Fui fazer um curso, de repente já comecei a gostar da profissão e as coisas foram se desenvolvendo. Tive a sorte de trabalhar numa rede, lá em São Paulo, chamada Sobo. Legal. Tem 34 salões em São Paulo. E as coisas foram acontecendo. Começou assim, pequenininho, com bastante dificuldade. Quantos anos? 24 anos. 24 anos. E como que surgiu? Você sempre teve o interesse de montar o seu próprio negócio? Já era um sonho? Como que surgiu o desejo de ter o seu próprio salão? Na verdade, eu nunca tive um desejo. As coisas foram acontecendo naturalmente, né? Eu lembro que eu entregava marmita. Meu pai tinha um negócio de marmitex. E eu entregava uma marmita num lugar lá em São Paulo, que era uma rua que tinha vários salões. E como eu cortava o cabelo lá, eu terminava de entregar as marmitas e ia nesses salões, ficava conversando com o pessoal. Um dia, uma pessoa falou assim, Cara, por que você não faz um curso de cabeleireiro? E aí foi assim que eu comecei. Fui fazer o curso de cabeleireiro, aí depois fui trabalhar no Sobo, que me inspirou muito, né? Porque eu vi a história de ter uma rede de salões, aquela coisa toda, isso me inspirou bastante. E aí, primeiro surgiu o desejo de trabalhar para L'Oreal. Trabalhei por quase 10 anos como educador para o grupo L'Oreal. E aí as coisas foram acontecendo, né? Naturalmente. E eu percebi esse mercado, percebi que era um mercado promissor. E aí as coisas foram acontecendo. Eu vim para Marigá, montei meu primeiro salão, trabalhei em alguns salões aqui e hoje cá estamos. Que bacana! E já são quantos anos de produção, de cabeleira, como eu te falei? Como eu te falei, são 24 anos, né? 24 anos contribuindo para só aqui em Maringá há 20 anos. Então, muitas coisas aconteceram assim, bem legais, né? Mas aí em 2016 eu comecei com o projeto do Cabelo Brasil, né? Aí viemos aqui para o shopping Catuaí, instalamos a operação aqui, estamos com outra operação na Avenida 5 de Novembro e o negócio está se desimulando, está crescendo, está desenvolvendo. Mesmo em meio a tanta dificuldade, no meio da crise, esses dois últimos anos foram os anos que eu mais cresci. Muito bacana! E, cara, eu falei para o pessoal que tem um estabilho especial, você conhece a gente com o Leite, né? Em 2007. Aventuramos também em alguns outros segmentos, mas o que mais me inspirou e me inspira ainda em você, que eu achei interessante compartilhar essa história, é o seu otimismo, é esse sonho, esse desejo. Você ficou aí ardente no seu coração, né? De nunca desistir. E o que você poderia compartilhar conosco nesse sentido? Eu acho que você poderia dizer para as pessoas que têm uma vontade de ir para esse mercado, ou até mesmo os que já estão na produção. Eu penso, Cris, que as pessoas estão muito comprometidas com o quanto que vai ganhar, o que vai ganhar. Eu acho que mais importante do que você pensar no que você vai ganhar, é o que você tem para oferecer. Você sabia que eu nunca pensei em ganhar? Depois de um tempo que a gente vai aprendendo, que a gente vai se desenvolvendo, o meu sonho na época, quando eu comecei a trabalhar como cabeleireiro, era ser um dos melhores profissionais da região que eu estava em São Paulo. Isso realmente aconteceu. Então, o meu sonho sempre foi ser um bom profissional. Aí depois vem outros sonhos. Eu quero ter um negócio que capitalize, eu quero ganhar dinheiro e tal. Mas, primeiro, a primeira coisa é você fazer bem feito o que você faz. Fazer com amor, fazer com paixão, sabe? Porque se você faz com paixão, se você faz com amor, naturalmente as coisas vão acontecer, né? E também não depende, não depende de dinheiro, não depende de nada disso. Depende de você ter uma visão. É muito importante, você que está começando agora, você que tem vontade de ter um negócio, é muito importante você ter uma visão. Coloca no papel o que você quer, como você quer. Eu brinco, eu brinco que eu estou aqui em Maringá há 20 anos e eu nunca tive dinheiro em espécie para montar nada. Entende? O que eu tinha era um projeto e esse projeto se realizou, então, eu vim aqui para o Catuaí e eu estava sem dinheiro, estava sem correção nenhuma. Eu coloquei o projeto no papel, fiz os financiamentos, em dois anos eu tenho uma estrutura paga. Então, e capitalizando, e desenvolvendo, e crescendo. Então, é a força de vontade, é o desenvolvimento, é a paixão. Então, eu penso que isso é suficiente para a pessoa fazer qualquer coisa. Então, se a pessoa tem uma vontade, tem um desejo, coloque-se esse projeto no papel, foque no objetivo, porque tudo que você foca, isso também é. Verdade. Pode demais. Que quadro. Você, né, você é um gestor, e também é um profissional, qual seria hoje a sua experiência que você poderia compartilhar conosco? Esse desafio que você enfrentou, ou não é? A gente enfrenta mesmo, muitas, mas o que te fez continuar em pé? O que te ajudou? Qual é o seu diferencial hoje para você estar no mercado? O meu diferencial é saber o que eu quero. Então, tudo que é visível, um dia foi invisível, né? Então, vocês estão vendo o Salão Bonito, a gente em rede social, trabalhando com clientes, tudo isso, um dia foi invisível. Estava no meu coração e agora ele se materializa, né? O encorajamento que eu dou para quem está começando, para quem quer fazer, é visualizar o que quer e saber o que quer. Que maravilha! Muito inspirador, né? E eu falo que esse é o time, a gente precisa ter passado. Se não a gente conquista nada, a gente não sai do lugar, como uma atitude muda, dando uma história, né? E é o que você falou, se teve atitude, tirou do papel, como é a prática, as pessoas começaram a acontecer. A nossa missão, como Cabelo Brasil, é fazer o cliente encontrar a melhor fase dele mesmo. Então, a gente tem aqui no slogan, né? Cabelo Brasil, viva a sua melhor fase. Então, as pessoas estão sempre buscando coisas ideais, né? Coisas que, né? Mas, na verdade, eu, como visagista, como Head Style, eu tenho que ajudar a pessoa a encontrar a melhor fase dela mesma. Ela se encontrar com ela. Porque quando ela se encontra com ela, tudo muda. Então, é... Existir, né? Existir, a verdade, né? E aí, você se clora porque eu tenho de melhor. Porque o que tem de melhor está nela mesma. Sim. Não está em outro lugar. É verdade. E isso pra nós também é verdade, né? O que tem de melhor está em mim mesmo. Eu gosto muito de uma frase de um juiz cantor chamado Malen Smover. Ele tem um livro chamado Compreendendo o seu potencial. Então, potencial não é o que você faz nem o que você já fez. Potencial é o poder que está dentro de você e que pode implodir a qualquer momento pra fazer aquilo que você nunca fez. Então, nós fomos criados com esse potencial. E como eu disse, não é porque você não está vendo, não é porque você não está vendo uma coisa que ela não é real. Ela já existe, só que você trazer ela existe. Claro, foi um prazer, nosso bate-papo. Obrigada por ter um bate-papo com a minha luz que te experimenta, que você se posta, que você está gritando, nós que estamos fazendo a nossa confiança e mais identifica em você. É isso que eu digo, né? É por causa do... Eu nunca disse que você é uma referência e você é uma referência, não sei como é que você faz isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Por ter essa honra, né? De participar desse quadro e fico muito honrado com ela. Obrigado. Obrigado. Pelo convite e por confiar em nós. Um beijo pra todo mundo, no coração. Segue a gente lá no Roba Flávio no Beiro Oficial, no Cabelo Brasil. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, a gente está aí pra isso. Tá bom? Um abraço. E nunca desistir os seus sonhos. É isso aí. Obrigada, pessoal. Até mais.